Oiê, boa noite para todo mundo. Estamos aqui no saguão do Palácio dos Festivais. Hoje, a 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado vai exibir um filme convidado. E que filme? Um clássico do cinema brasileiro, Bye Bye Brasil, que esse ano completa 40 anos. Então, assim, é um momento muito simbólico para a equipe, elenco do filme. E a gente vai conversar com o diretor Cacá Diegues, também com a atriz Vete Farias, Aira Zambelli, o diretor de fotografia Lauro Scorrell e o ator Fábio Júnior. Então, olha só, gente, lembrando que amanhã, às 8h45 da noite, tem transmissão ao vivo da cerimônia de premiação. A gente vai conhecer os vencedores dos Kikitos de 2020. Então, é amanhã, a partir das 8h45 da noite, porque hoje tem uma super exibição de Bye Bye Brasil, na tela do Canal Brasil, às 8h da noite. Então, bora lá para o nosso aquecimento. Vamos ver se Cacá Diegues já está por aqui para conversar com a gente. Cacá, cadê você? Esse ano a gente teve na competição 14 curtas-metragens, 7 longas brasileiros e 6 longas estrangeiros. Essa foi a seleção que foi feita pela curadoria do Marcos Santuário, do Pedro Bial, da atriz argentina Soledad Vila Mil. Cacá ainda não está por aqui. Cacá, preciso da sua solicitação ou então de um oi aqui para a gente começar a nossa conversa. Bom, gente, passar essa semana aqui na Serra Gaúcha foi muito diferente. O festival esse ano não acontece presencialmente. Ele acontece todo na tela do Canal Brasil. E claro que ver toda essa cidade aqui, que nesse momento respira cinema, vive cinema, sem os convidados, as equipes e os elencos do filme, foi muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio fazer esse tapete vermelho virtual. Enfim, dividir os filmes, as sessões com todo mundo que está em casa assistindo ao Canal Brasil. Então, é um misto de sensações. É claro que a gente está morrendo de saudade da... Olha, Cacá está por aqui. Do festival presencial. Mas esse ano foi dessa maneira que a gente conseguiu realizar. Foi dessa maneira que... Então, já está chegando aqui. Olha, estou chamando o Cacá. O Cacá, ele me deu um oi aqui. A gente vai mudar. Vamos ver se ele vai aparecer aqui ou se eu entro por outro Instagram. Cadê Cacá Diegues? Não está por aqui. Então, espera aí. Deixa eu cancelar aqui e chamá-lo por outro Instagram. Vamos ver aqui. Gente, vocês não têm noção do calor que está hoje aqui na Serra Gaúcha. A gente passou a semana, assim, pegando temperaturas de, sei lá, 4, 5. Acho que chegou até um grau. E, de repente, a gente precisa da solicitação. Não estou vendo aqui. A gente vai fazer pelo Instagram da Renata. Mas eu não estou encontrando a Renata por aqui. Vamos ver aqui. Renata Magalhães, cadê você? Disfarçada de Cacá Diegues. Não estou. Renata, faz o seguinte, então, por favor. Dá um oi aqui para a gente conseguir conversar. Porque eu não estou te encontrando aqui nas solicitações. São muitas solicitações e eu não estou encontrando. Preciso que você me dê um oi. Vamos ver aqui as solicitações. Ah, chegou. Agora sim. Chegando, então, Cacá Diegues para conversar com a gente sobre essa exibição especial do filme Bye Bye Brasil. Encerrando... Olá, Renata. Tudo bem? Vou trocar aqui porque eu não... Enfim. Chegou. Chegou, gente. Chegou aonde, Cacá? Você está aqui. Espera aí, espera aí. Olha, ele está aí. Está tudo tranquilo. Esse é um tapete vermelho virtual mesmo. É assim mesmo. É. Olha, agora foi. Agora está maravilha, Renata. Oi, Cacá. Oi, Cacá. Tudo bem, Cacá? Está aqui, está aqui. Tudo ótimo. Está aqui já comigo, juntinho, no Festival de Cinema de Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Que bom. Estamos juntos. Para essa exibição, assim, muito significativa, né? Porque a gente tem um festival que se reinventou por conta desse ano pandêmico. Então, ele aconteceu nessa parceria com o Canal Brasil, na tela do Canal Brasil, no ano de 2020, quando o Bye Bye Brasil completa 40 anos também. 40 anos. Então, tem todo um significado, né? Apresentar esse filme fazendo essa idade aqui num festival reinventado. É ótimo, é ótimo. O Festival de Gramado, a história do cinema brasileiro pode ser contada através do Festival de Gramado, né, Cacá? Tudo aconteceu no Festival de Gramado, sempre. É um dos mais antigos. Se não me engano, é até o mais antigo, né? Do Brasil. Não. Brasília é mais antigo. É, Brasília é mais antigo. É, mas é um festival antigo também. E, como todo festival, como todo festival bom, né? Porque quando o festival é bom, mas quando o festival é bom, é sempre uma espécie de, assim, de antevisão do que vai acontecer no cinema do futuro, né? E o Festival de Gramado tem sido isso, né? Tem sido isso, sim. Eu vi alguns dos filmes que vocês selecionaram esse ano. Esse ano tem Pedro Bial na seleção, que dá um prestígio muito grande. e eu gostei muito de vários filmes que eu vi. Eu vi o Amarelo, o Animal Amarelo, do Felipe Bragança. É. E uns filmes ótimos. Está bacana. Vamos lá. Vamos falar, então, de Bye Bye Brasil, que já já vai ser exibido aqui na tela do Canal Brasil, a partir das 8 horas da noite. E eu gosto sempre de lembrar, né, Cacá? Você termina o filme dizendo ao povo brasileiro do século XXI. E essa foi uma frase que você encontrou, se não me engano, em Piranhas, não foi? Quando você estava fazendo locação. Como é que foi isso? Quando eu estava fazendo locação, na preparação do filme, eu encontrei numa colina em Piranhas um monumento, meio de uma forma de pirâmide, em que estava escrito assim, dos habitantes de Piranhas, a população brasileira do século XX. era uma maravilha, né? Deve ter sido algum evento que aconteceu lá. E aí eu peguei aqui e disse, ah, vou fazer a mesma coisa. Só que eu avancei um século para frente, do filme, para a população brasileira do século XXI. E foi o que foi. E acabou sendo isso mesmo. Já estamos aí no século XXI, vendo 40 horas do filme. Pois é, e o filme tem esse tom premonitório, né, Cacá? Você fez o filme em 1979, ele foi lançado em 1980, numa época que o Brasil estava deixando uma era, existia aqui um momento de anistia, enfim, fim da ditadura, um momento de esperança para o Brasil. Queria que você me falasse desse momento, que momento era esse, e fizesse algum tipo de relação com o hoje e o Bye Bye Brasil 40 anos depois? É muito diferente, né? Nós estamos vivendo um tempo muito diferente daquele, né? Aquele era um tempo que a gente olhava para o futuro. Hoje a gente pode olhar para o futuro, mas com muito cuidado, porque a barra está pesada. Mas, de qualquer maneira, era um filme que falava de um Brasil que estava começando, né? Um Brasil que estava começando a se modificar, se transformar, pelo menos culturalmente. Não é propriamente uma visão política do Brasil, mas uma visão cultural do Brasil, que estava acontecendo naquele momento. É claro que isso se transforme em política, se transforme em economia, se transforme em tudo. Mas eu acho que, antes de tudo, era um filme que tinha muita esperança no Brasil, né? Muita coisa que ia acontecer depois, né? E eu acho que aconteceu mesmo. Foi um período, aquele período, foi um período que a gente teve uma intuição de que ia acontecer muita coisa no Brasil. E aconteceu mesmo, né? Aconteceu de fato. Mas, de fato, está muito diferente. Também, né, Cacá? A gente conversando, eu lembro do nosso papo com a Lucie Barreto, que é a produtora do filme, e ela ressaltou isso. Era uma época em que a gente tinha muito prazer em fazer cinema. Tinha muito prazer. Era uma época em que o cinema era uma coisa que a gente estava fazendo, não só porque amava o cinema, mas porque tinha certeza de que o cinema brasileiro ia ser uma coisa muito importante no futuro, né? A gente sempre teve dificuldade com isso. Eu já tenho que fazer isso outro dia, né? A gente teve sempre muita dificuldade com os governos, as autoridades, porque nunca deram muita bola para o cinema. Mas, dessa vez, é diferente. Dessa vez, eles são contra o cinema, né? Que é uma coisa realmente incrível, né? Porque eles são contra o cinema. Eles não querem que o cinema brasileiro exista, né? Você vê que há dois anos que a Cine não produz um filme, não tem recurso para fazer um filme, né? Então, é uma coisa muito grave o que está acontecendo com o cinema brasileiro, graças a uma implicância mesmo do governo em relação ao cinema brasileiro. É uma determinação do governo que não pode ter cinema no Brasil. Eu acho que é isso. Além da briga cultural, né? Porque a briga cultural é uma coisa que eu só entendo por um lado aqui. Você sabe que cultura é uma coisa que aponta direções, né? Que a cultura é um movimento permanente, aponta direções. E esse governo não quer direções, nem quer movimento permanente. Quer que o Brasil seja o que ele é. Miserável, triste, enfim, mais pessoas morrendo. Enfim, tudo isso que você sabe, né? Agora, eu acho que o filme Brasil, o filme Brasil, tem, antes de tudo, uma característica muito grande, é que ele foi realmente um filme que acreditava no Brasil, que tinha a impressão que o Brasil ia realmente ser alguma coisa importante. E foi, né? Porque o Brasil inventou o cinema, inventou uma cultura, inventou um modo de ser, que depois não foi possível continuar, mas não foi por culpa da gente, né? Não foi por culpa da gente. Pois é. E um filme que foi construído a partir do Brasil, né? A Lucie Barreto também contou essa história, que, na verdade, depois que ela assistiu a Chica da Silva, ela falou, eu quero filmar com o Cacá Diegues. Aí parece que você tinha sugerido filmar a Jorge Amado, né? A Tereza Batista cansada de guerra, ela acabou não conseguindo entrar em acordo com o Jorge Amado. E aí você chegou com duas folhas, assim, com uma espécie de um argumento dizendo um pouco do Bye Bye Brasil. E aí você contou que para o roteiro final isso não mudou muita coisa, não. Porque o que aconteceu? Nessa viagem por esse Brasilzão que vocês fizeram nesse filme, que é um road movie, você, além da história central, a história foi se fazendo com o Brasil que estava lá, à margem daquela estrada, né? Isso, isso. Eu gosto muito de filme de estrada, exatamente por isso. Porque no filme de estrada, o lugar onde você vai é a estrada. Você não tem o objetivo. Você não tem um lugar para chegar. O seu lugar é a estrada. E a estrada, na estrada está acontecendo o, vamos dizer assim, a dramaturgia do filme, enquanto que na margem da estrada é tão importante quanto o que está acontecendo na estrada. E a margem da estrada do Bye Bye Brasil era o próprio Brasil, né? Então, o nosso roteiro, Simone, era uma roteira da relação entre aqueles quatro personagens da Carabana Rolidei, porque o que importava também era o que estava acontecendo na margem da estrada. Ali, isso nós improvisamos muito, porque a gente improvisou muito. Outro dia, a Zayla Zambella até contou a história do Tatu, né? Que estava numa geladeira na produção, a gente estava esperando a oportunidade de usar o Tatu, né? Porque era assim mesmo, era uma coisa muito... Não é que fosse improvisada, a gente sabia o que queria. Não era um improviso maluco, a gente sabia o que queria. Mas era para deixar mesmo o Brasil entrar no filme, né? Entrar no filme como uma coisa que estava acontecendo mesmo. A gente não precisava inventar um Brasil, né? E isso foi muito importante. Isso deu um caráter ao filme muito grande, né? E tem uma coisa curiosa, que eu acho que eu já lhe disse, mas é que é muito curioso. Quando o filme... O filme foi um dos meus filmes que mais viajou, né? Que mais foi posterior, não só em criatividade, como no circuito comercial, nos cinemas, etc. E tem outros filmes que também foram muito bem, mas esse filme, o Brasil, principalmente, foi um filme que viajou muito. E isso é uma coisa interessante que eu registrei, que é o seguinte, a crítica desse filme feita na Europa é uma crítica triste, sobretudo a francesa, né? Ah, é um filme sobre... É um filme sobre o fim de uma cultura, um filme sobre o fim de uma civilização nacional, coisa e tal. Enquanto que a crítica americana e latino-americana era o contrário, esse filme alegre sobre uma civilização que está começando, sobre o país que está nascendo. E, no fundo, é as duas coisas, porque é um filme sobre algum país que está morrendo e o país que está nascendo. No fundo, é as duas coisas mesmo. Cacá, e a gente conseguiu reunir para essa live aqui na noite de hoje, um pouco antes da exibição do Bye Bye Brasil, às oito horas da noite no Canal Brasil, parte da equipe, né? Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Bete Faria, atriz do filme Zaira Zambelli, o fotógrafo Lauro Escorel e o ator Fábio Júnior. Queria que você me contasse um pouco sobre, principalmente, esses protagonistas do filme e também a saudade de José Wilker. É, o Wilker foi uma pessoa importantíssima na minha vida, ele foi um grande amigo meu. Sei lá quantos filmes eu fiz com o Wilker, eu fiz tantos filmes com o Wilker, não dá mais nem para contar, no mínimo, sete, oito, não sei, muitos filmes com ele. E era um grande amigo que eu tinha, né? E o Wilker sempre, ele não só era um grande amigo, mas ele sempre participava dos filmes muito criativamente, ele era um ator muito criativo, muito cheio de ideias. O Wilker era um intelectual, ele não era só um ator, ele era um intelectual também, um criador, uma pessoa que tinha muita ligação com essas coisas. Agora, além dele, os outros também foram muito importantes, porque eu deixei os atores muito, muito, de depender, muito livres para criarem coisas, né? Eu tenho uma memória do, por exemplo, do Fabinho, um filme maravilhoso, infelizmente, eu não vi muito dele nesse período. O Fabio é um galã, é uma estrela nacional, então, ele vive viajando, é muito difícil de encontrar. Mas ele é uma pessoa que foi maravilhosa durante o filme, colaborou muito, ele é um grande ator, entendeu? Eu tenho muito orgulho de ser o único filme que ele fez, porque ele é um grande ator, mas só fez esse filme, não apenas. Quer dizer, não apenas não, porque ele se transformou num grande ídolo popular brasileiro e eu tenho muita saudade da relação com ele, que foi maravilhosa durante a filmagem, e é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sou fã dele, eu acompanho ele até hoje, na música dele. E eu me lembro que quando a gente fez o Babá Brasil, quando a gente estava em Beijão, deu uma travadinha aqui, não estou ouvindo o Cacá Diegues. Gente, fazendo uma correção aqui, o filme vai ser exibido a partir das 8h10 da noite, não às 8h. Então, prepara aí, enquanto isso, a gente vai conversando aqui com o Cacá, Bete Faria, Lauro Escorel, Zaira Zambelli, Fábio Júnior, olha cá, Renata saiu, deve ter tido algum problema de conexão. Renata, entra de novo para a gente continuar a conversa. Ela vai entrar de novo, ou você pede a solicitação, ou dá um oi aqui que eu te convido para a conversa, por favor. É um filme, gente, cheio de histórias também, histórias de bastidor. A gente tem disponível um podcast do Canal Brasil, o Spotify, se vai lá dar uma procurada, porque eu conversei com o Cacá, com a Lucy Barreto, a produtora, com o autor da trilha sonora Roberto Menescal, a Bete Faria, a Zaira Zambelli. Então, assim, é um material muito interessante que eles contam muitas histórias. Tem também no Canal Brasil Play uma série de cinejornal. A gente fez essa conversa e também dividiu. Vale a pena dar uma olhadinha. Vamos ver se a Renata já está aqui de volta. Não está aqui. Renata, cadê você? Dá um oizinho para a gente ver se eu consigo te... Vamos ver se eu consigo voltar a falar com o Cacá. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Bete Faria. Mas cadê você, Cacá Jags? Renata, me dá um oi para eu conseguir restabelecer a nossa conversa. Cadê? Acho que não está vindo, não. Ah, está aqui. Chegou a Renata. Deixa eu voltar a conversar com o Cacá. Cadê a Renata? Cadê a Renata? Perdi a Renata aqui. Espera aí, deixa eu reencontrar. Foi. Vamos convidar aqui. Voltar aqui a nossa conversa com o Cacá de Egues sobre Bye Bye Brasil. Voltou. Maravilha. Estamos aqui de novo. Estes são os ossos do ofício dessas novas tecnologias, né, Cacá? A gente tem que aprender. A gente tem que aprender tudo isso porque isso é o futuro, né? Nós vamos ser todos assim. Pois é, Cacá. Eu tenho o maior prazer de ter estreado. Você estreou comigo fazendo uma live no Canal Brasil lá uns meses durante a pandemia. Então, tenho o maior prazer de ter feito essa estreia com você. Cacá, bom, daqui a pouquinho 8 e 10 da noite vai ser exibido o filme então na tela do Canal Brasil e eu queria que você me falasse assim de que maneira você acha que esse filme hoje vai chegar aos espectadores? De uma maneira muito diferente quando ele foi lançado há 40 anos atrás, né? O que você acha? É, eu acho que os franceses têm uma ideia muito bacana sobre isso, né? Porque eles dizem que o bom filme não é nunca o mesmo quando varia o tempo e o espectador. Mas quando você muda de lugar para passar o filme e você muda de tempo quando o filme está passando o filme é diferente, lógico, né? Quando você vê um filme em 1910 e vê o mesmo filme depois em 1940 ele vai ter uma outra perspectiva para você. É uma coisa do Papai Brasil. Hoje, são 40 anos depois então a maneira de ver o filme é diferente, né? Eu acho. E eu fico muito curioso, eu fico muito muito testando os jovens que veem o filme, eu fico muito conversando com eles, mas o que vocês já sabem? Eu não gosto muito disso. Cacá, qual foi a última vez que você veio aqui no Festival de Gramado? Você já veio bastante, você já foi júria, já participou com o filme também? Abriu o Grande Cerco Místico, abriu o Festival alguns anos atrás? Foi a última vez que eu fui, foi no Cerco Místico, em 2018, não, em 2019. Não, em 2018. Não, em 2018. Em 2018, o ano retrasado. Mas você já foi júri aqui também, no festival? fui, já tive filme aí e tudo, eu acompanho muito o programa, mas já estive aí inclusive como espectador, sem nada, sem filme, sem júri, sem nada. Eu acompanho muito o festival, acho o gramado barato, acho o gramado sempre, quer dizer, variou muito porque a curadoria sempre mudou, mas sempre foi um festival muito animado e muito importante para o cinema brasileiro. eu gosto muito de festival, eu não acho que o festival seja um erro, acho que o festival é uma coisa muito boa, porque é nos festivais que você pode experimentar, você vê coisa nova, você vê o que vai, você vê os filmes de festival em geral, são os filmes que vão começar a passar daqui a uns anos, enfim, o futuro do cinema está nos festivais, você vê nos festivais os filmes que vão ser sucesso daqui a 10 anos, 15 anos, sei lá, não sei quanto tempo. e agora dessa maneira que foi reconfigurado, os festivais foram reconfigurados, agora com essa possibilidade, essa necessidade do streaming também na tela da TV, então acho que a partir de agora também isso vai ser agregado ao formato dos festivais, não é? É, claro, é inevitável, isso aí é o futuro, não tem jeito, você sabe que quando o cinema se tornou sonoro, quando o inventário assou, havia muita gente que era contra o som, que dizia que o cinema não era cinema, o cinema tinha que ser mudo, depois inventaram a cor, disseram que a cor, ela escondia a realidade dos filmes, entendeu? Enfim, você está sempre reagindo contra as novidades, mas essa é uma novidade, o filme, o streaming, eu fico perplexo quando eu vejo um cara como, por exemplo, o Scorsese falando mal do streaming, porque ele é um cineasta importante, um grande cineasta, você não tem que falar mal, você tem que se adaptar para entender o que é o streaming, começar a fazer filme pensando nisso também, não é? Você vê o filme agora do Eric Rocha, o breve viragem do sol, estreou no Globopin com o maior sucesso, o maior sucesso, o que ele vai fazer? Vai sair, o filme ficou pronto, ele vai se ajoelhar e vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, para esperar porque ele vai precisar fazer o filme da sala, não, vai passar no streaming, no streaming está fazendo o filme de maior sucesso. É verdade. A gente tem que estar atento a essas novidades, porque o cinema é uma coisa muito dinâmica, que muda muito, você tem que estar atento a isso e acompanhar. Pois é, Cacá. Eu acho que travou, oi, oi, voltou aqui. Você estava falando que a gente tem que acompanhar esses movimentos. Lógico, você tem que entender o que está se passando, porque isso é o futuro, você não pode negar o futuro do cinema. E o cinema é uma coisa muito dinâmica, que muda muito, porque tem muita coisa que vai acontecendo no cinema e você tem que entender essas coisas e saber como é que você vai usar isso em benefício do filme. Não pode usar como escravo do sistema, da tecnologia, você não pode ser escravo da tecnologia, mas você tem que usar a tecnologia para você fazer o filme que você deseja fazer. E o cinema é o que você acredita que deve ser feito. Pois é, e Cacá, você é sempre um cara muito atento, um artista atento, vigilante, que está acompanhando todos os movimentos do cinema e por isso tem essa trajetória linda. E é com muito prazer que a gente exibe hoje, então, às 8h10 da noite o Bye Bye Brasil. Agora fica com a gente, eu vou chamar a Beth Faria para conversar, mas fica aqui acompanhando nossa conversa com a equipe do filme. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo para você, Simone. Tchau, querida. Tchau, tchau. Olha que espetáculo, gente. Cacá realmente é um cara que tem uma trajetória que se mistura com a trajetória do cinema brasileiro e sempre assim muito atento, muito vigilante, muito sensível com tudo que acontece. Beth, seja bem-vinda. Obrigada. Alô, Simone. Boa noite. Boa noite, Cacá. Boa noite a todos que estão nos assistindo, ouvindo a nossa conversa, vendo, ligados no Festival de Gramado, que como Cacá mesmo falou, é uma maravilha o Festival de Cinema, eu adoro. Simone, eu estava ouvindo vocês conversando e lembrei de um sonho que eu tive, pensando no Festival de Cinema e as boas... Festival de Gramado, uma coisa tão gostosa, e eu tive um sonho, eu sonhei que o atual governo liberava toda a verba da Codicine que está presa, que é nossa, que o povo não sabe porque tudo do cinema brasileiro foi pago, todo do audiovisual foi pago, então a verba da Codicine está presa, está empacada, e eu sonhei que o governo liberava a verba da Codicine e fazia igual os americanos, igual os Estados Unidos, pegava o cinema brasileiro e usava como representante do país, fazendo uma grande propaganda do país, que foi o que os Estados Unidos fizeram o tempo todo e continuam fazendo. então foi um sonho que eu tive. Mas que sonho maravilhoso e que se torne realidade o mais breve possível, porque essa é a verdade, esse dinheiro da Codicine é, na verdade, fabricado pela própria indústria do audiovisual, então não é um dinheiro que vem de outras fontes, é um dinheiro que vem do audiovisual brasileiro, eu acho que é um sonho que eu fico torcendo para que se torne realidade em breve e eu acho que você estava me falando que o cinema brasileiro já levou muito, já viajou muito, levou esse Brasil para o mundo inteiro e isso aconteceu com o Bye Bye Brasil, vocês foram para Cannes, por exemplo, com o filme. Fomos à Índia. À Índia, olha. Não, fomos a muitos lugares e o cinema brasileiro é muito bem recebido, é muito bem recebido, é amado, as pessoas adoram em todos os países por onde nós passamos, com o Bye Bye Brasil e com outros filmes também. Eu tive a boa sorte de ter essa vivência, então eu sei do que eu estou falando e esse sonho foi incrível porque dizer assim, ele vai, é o sequestro, o dinheiro está sequestrado, mas eles vão liberar, os regrados, vão liberar e o presidente, o governo, o governo vai fazer igual os Estados Unidos, vai botar o cinema brasileiro representando, fazendo a imagem do Brasil, que está muito bichuruca, está muito mal, e aí o cinema vai representar o Brasil. Foi um sonho lindo, eu precisava dividir isso com vocês. Eu tenho muita satisfação em ouvir esse sonho e torço para que esse embrólio que o cinema brasileiro foi colocado seja rapidamente resolvido. Agora eu queria que você me contasse um pouco das histórias dos bastidores de Bye Bye Brasil, porque, gente, é um filme que tem, mas tem história, inclusive a gente estava falando do Festival de Cannes, tem uma história maravilhosa sua e do Wilker no Festival de Cannes, não é? Nós tivemos muitas histórias, o Wilker é meu companheiro, foi o ator com quem eu mais contracenei na minha vida, desde o teatro jovem, e tivemos muitas histórias. Eu acho que se começar a contar, sim, faz uma sessão nostalgia, mas daria muitos capítulos de um livro. E como o Bye Bye, eu conheci o Brasil, eu pude conhecer o Brasil, eu conheci o sertão, eu conheci eu conheci a Amazônia, eu conheci o Rio Xingu, eu conheci o Rio San Francisco, eu conheci o povo, não, eu conheci muita coisa, tudo isso eu agradeço a Cacá, a Lucie Barreto, que me convidaram, não, foi uma experiência modificadora. Agora me conta a história do Wilker lá no Festival de Cannes. A da assessoria de imprensa no dia seguinte, mas também eles puseram, olha só, eles puseram, agora eu vou me defender, eu já estou há anos pedindo desculpas, eles puseram, eles puseram a assessoria de imprensa, uma coletiva de imprensa para o dia seguinte da estreia às 10 horas da manhã. Meu amor, nós ficamos loucos, passamos por tudo do Bye Bye Brasil, passamos até por um incêndio em Balinho do Pará, nós passamos por muitas coisas, chuva na Amazônia, o pingo de chuva é assim, tudo, tudo, o tatu na geladeira, é um sapo debaixo da cama que a gente dizia de onde tem esse barulho, tudo, aí eu aprendi a dormir de rede, o morcego que bate na rede de manhã, tudo, vivemos tudo aquilo e de repente nós estávamos no wet carpet, no festival de Cânia de Bersonado, todos os bonitores, aí quando terminou o filme, nós estávamos ali, aqui em cima, e aquele público todo de pé batendo palma, foi uma coisa tão emocionante, eu e vim que saímos por ali, pela corrazete e para vir, gober, voe, e fomos parar no lobby do Hotel Carton onde todos os artistas, diretores do cinema vão lá beber um drink e tal, imagina, nós fomos até às seis horas da manhã, bebemos todas, foi um desbude, uma farra, eu e vim pela corrazete gritando, para vir, gober, e no dia seguinte ninguém acordou para a entrevista coletiva da imprensa, foi uma vergonha inesquecível, mas coitadinhos, brasileirinhos lá contentes com filme, na competição, tendo uma coletiva no dia seguinte de manhã, a história é essa, entende, não vou nem contar mais detalhes para não perder tempo, porque o tempo voa e tem muita gente boa, maravilhosa querendo entrar. Pois é, e na verdade vocês formaram uma verdadeira trupe também, com o Zaira Zambelli, com o Fábio Júnior que naquele papo que a gente teve no Zoom não pôde estar com a gente, mas hoje, daqui a pouquinho vai conversar comigo também, Laura Scorell, vocês passaram um Natal juntos, um final de ano, Bete. Ficamos presos em Altamira, porque chovia muito, então não podia, o avião só podia, a bandeirante daquele pequenininho que a bagagem vem de tarde, então não podia nos levar para Belém do Pará e as nossas famílias estavam marcadas para a gente se encontrar em Belém do Pará e passar o Natal todo mundo junto em Belém do Pará, mas não deu, passamos, não, passamos por muita coisa, muita coisa. E você que ficou responsável pelo Natal, pela ceia de Natal. Essa é a história que Laura Scorell conta. É muito bom, depois ele vai contar essa história também das fatias paridas, não é isso? É como ele chama. Fatia parida. Fatia parida. Fatia parida. Até descobrir que a abanada era fatia parida e realmente foi uma coisa muito especial porque eu odeio ficar na cozinha, eu não faço nada na cozinha, eu sou uma pessoa absolutamente incompetente na cozinha e eu descobri como fazer fatia parida e fiz para a equipe, eu me apresentei. Eu acho que depois nunca mais. Muito bom, Beth, daqui a pouquinho às 8h10 da noite, então, o Bye Bye Brasil vai passar na tela do Canal Brasil dentro da programação do Festival de Cinema de Gramado, encerrando essa programação. Amanhã a gente tem a cerimônia de premiação. Você vai assistir ao filme? Você gostaria de que esse filme tocasse as pessoas? De que maneira hoje, 40 anos depois dele ser lançado em 1980? Hoje, depois do sonho que eu te contei, eu quero que as pessoas todas, que o Brasil inteiro torça pelo Brasil, pelo cinema brasileiro, que desempaque, que o governo, que o presidente Bolsonaro se apaixone pelo cinema brasileiro, que faça como todos os presidentes americanos, faça muita publicidade do cinema brasileiro, bote isso para frente, porque nós temos perto de 400 mil técnicos desempregados, o audiovisual. Essa gente toda pode estar trabalhando. Isso antes da pandemia, antes, antes de Covid-19, antes, já estava todo mundo desempregado que já estão parados assim há dois anos. Então, eu estou pensando positivo para o meu sonho e é isso que eu quero que o povo, que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, quero que todo mundo torça para o cinema brasileiro. Os eleitores do Bolsonaro que torçam pelo cinema brasileiro. A gente representa o Brasil. É isso que eu quero. Bom, Beth, muito obrigada. Obrigada pela conversa aqui, pela oportunidade. continuo aqui com a gente que agora eu vou conversar com o Lauro Escorel, então. O cara que não amassa roupa. Ele é chique. Ele é de uma elegância, ele é de uma elegância invejável. No sertão, ele está um príncipe. Tá bom. Obrigada, Beth. Um beijo grande. Boa noite. Um beijo. Boa noite. E a gente continua aqui a nossa conversa com a equipe e elenco do Bye Bye Brasil. Agora eu vou chamar aqui o Lauro Escorel, que já está por aqui. Diretor de fotografia do Bye Bye Brasil, que também tem muitas histórias para contar desse grande empreendimento. Não é, Lauro? Boa noite. Boa noite, Simone. Bom te ver. Tudo bem? É um prazer. A gente aqui direto do saguão do Palácio dos Festivais e você viu como é que eu encerrei a conversa com a Beth e te chamei, né? O cara que não amassa roupa. Já fazendo uma provocação, né? É verdade. Mas é muito bom, Lauro. A gente teve a nossa conversa com a equipe para o Cine Jornal e a Beth fala que eu lembro do Lauro, aquele cara fino, elegante, com aquela camisa de linho azul. E não é que a gente encontrou várias fotos e imagens dos bastidores e você finérrimo com uma camisa de linho azul e a chimpinha. É muito bom. Em pleno sertão, transamazônica. Me conta, como é que foi esse empreendimento, né? De fazer a fotografia desse filme? Olha, o filme foi um grande desafio, né? O filme foi um grande desafio de produção. Foi um empreendimento, né? que Lucílio, Carlos, Cacá armaram e que mobilizou, digamos, o que havia de mais moderno, na verdade, em termos de tecnologia, de equipamentos. Quer dizer, a nossa caravana técnica seguia o caminhãozinho da Fiat, feito eu digo sempre. E, digamos, ele tinha vários desafios. Foi assim o primeiro filme que eu fotografia com o Cacá. E o Cacá me dirigiu, me foi me dizendo como ele queria, o que ele imaginava. eu lembro que na pré-produção ele tinha muita clareza das imagens que ele queria para o filme e, digamos, reforçou muito, junto à Lucílio, a necessidade da gente ter os recursos para conseguir captar aquelas imagens. Então, foi um filme, para mim, foi um filme muito importante para mim, no sentido de conhecer o país e também de um primeiro filme que eu fotografei para o Cacá com muitos desafios em termos de logística, todos os lugares que nós filmamos. Eu guardo uma lembrança muito positiva, muito querida dessa aventura. Inclusive, quando eu conheci Wilker, Betis, Zaira, Fábio, quer dizer, era uma equipe muito unida, elenco e equipe, morávamos todos juntos. Então, era um clima muito simpático e Cacá, com a sua gentileza e elegância, conduziu muito bem essa grande viagem e ele apresentou o Brasil para praticamente todos nós. Todos nós aprendemos muito do Brasil fazendo o filme e pelas mãos do Cacá. Lauro, como é que foi? Que lembrança você tem das primeiras conversas que você teve com o Cacá Diegues quando ele voltou da visita de locações que ele fez com o Leopoldo Serran, que também assina um roteiro junto com ele? Quais foram os primeiros sinais, as primeiras orientações? De que maneira Cacá chegou dessa viagem de locação e, enfim, conversou com você? Que tipo de fotografia que ele queria? Olha, são 40 anos, mas a lembrança que eu tenho é de ter tido um encontro com o Cacá, acho que foi um almoço no Museu de Arte Moderna no Rio, onde ele chegava muito entusiasmado com o que tinha visto e eu lembro que ele é muito impressionado com a presença da rede de televisão, das televisões das diferentes cidades. Então, eu lembro muito dele falando dos azuis, das luzes azuis que ele queria, quer dizer, que era a luz da televisão, eu quero a praça azulada, eu quero por trás da igreja, eu quero ver emanando a luz da televisão. Então, a gente entrou pelo filme por esse universo e depois ele também me descreveu o Rio Guamá na beira do Palácio dos Bares que foi a locação que a Bete comentou que pegou fogo, a gente teve realmente uma das aventuras foi um incêndio no Palácio dos Bares, depois teve uma vez que o Wilker se perdeu no meio do Rio Xingu, tem várias histórias assim e aos poucos a gente foi construindo, eu acho que o Cacá chegou a dizer que queria uma fotografia neo-expressionista, eu tenho a impressão que é a expressão que eu lembro que eu ouvi da boca do Cacá. E como é que foi para dar uma certa unidade, porque o filme é um road movie, vocês passaram por vários estados, várias regiões do Brasil e o Menescal conta que na trilha sonora Cacá chegou com uma encomenda para ele dizendo que não queria nenhum tipo de ritmo para não marcar nenhuma região. No seu caso, como é que foi para montar esse mosaico de lugares do Brasil a partir da fotografia e o Bye Bye é isso, né? O Lauro, é um filme muito colorido, muito diverso, muito Brasil. É, muito Brasil, eu acho que justamente você usou a palavra certa, né? É o mosaico, né? Eu acho que a gente, o que dá unidade ao filme é esse núcleo dramatúrgico, a tenda, o que gira em torno dos atores, uma certa magia, a atmosfera que eu tentei criar, digamos, os espetáculos e mesmo assim os espetáculos na medida que o filme vai avançando pelo país, a própria luz vai se transformando, né? Do primeiro, quando neva no sertão para quando tem aquelas pessoas iluminadas por lanterna, Quer dizer, tem uma transformação, mas a paisagem vai se transformando, né? A paisagem vai se transformando e a gente vai assumindo, né? O sertão mais claro, o verde da floresta, os dias nubulados, a praia, São Francisco, eu acho que o filme incorpora as diferenças justamente para fazer esse retrato abrangente e rico do país que ele fez. Pois é, eu já conversei com Cacá Diegues, Beth Faria, estou conversando com Lauro Scorell, daqui a pouquinho vou chamar Zaira Zambelli e também vamos conversar com o Fábio Júnior. E o filme, Lauro, ele, na verdade, era duas caravanas, né? A Caravana Holiday, que a gente vê na tela, e tinha essa caravana dos bastidores, porque era isso, tinha aquele caminhão que era a Caravana Holiday e tinham outros caminhões que iam acompanhando ou iam na frente dessa Caravana Holiday, né? Vocês formaram uma verdadeira trupe que ficou assim na memória e na história de todos vocês que participaram desse filme, né? É verdade, a gente teve, eu lembro da gente ter um ônibus com equipamento, de ter um caminhão gerador que foi feito especialmente para o filme. Era uma época que a gente não tinha esses equipamentos, a gente não dispunha desses equipamentos, não faziam parte, digamos, do nosso, do cotidiano da produção brasileira. Então, o filme teve esse esforço de produção e a gente, digamos, atravessou o país, assim, de ponta a ponta e voltamos transformados, feito a Beth disse, pela experiência. Eu sei que você reviu o filme há pouco tempo e qual foi a sua sensação de, enfim, olhar, ver essa história de novo 40 anos depois? Não, a sensação de ver um filme que você fez há 40 anos e um filme que fica, que permanece, é muito boa, é muito gostosa. Mas, mais importante que isso, talvez até saindo um pouquinho do filme, é a ideia da memória do país que o filme capturou, permaneceu e nos remete a essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, quer dizer, da importância da memória, da importância da preservação, da importância da gente poder mostrar para as novas gerações o que foi feito no século passado. Então, a gente está vivendo essa situação que Cacá e Beth descreveram tão bem, dessa asfixia que o governo federal está fazendo e eu estou muito preocupado, inclusive, a apresentação da Cinemateca Brasileira, que é onde esses filmes são preservados, restaurados e são dados a ver às novas gerações. Então, saber que o filme está passando em Gramado hoje, depois de 40 anos, é motivo de alegria, mas, ao mesmo tempo, me remete a essa tristeza de ver uma Cinemateca fechada, sem perspectiva e com medo de todos os outros bons filmes que estão lá que talvez se percam. Bom, o Festival de Gramado esse ano não é presencial, está acontecendo na tela do Canal Brasil, mas eu estou aqui no Sagão do Palácio dos Festivais, aqui atrás, dá para ver um pedacinho do Quiquito. a última vez que você esteve aqui foi com o filme Fera na Selva, que você dirige com o Paulo Betti e Eliane Giardini. Exatamente, tivemos aí. A última vez eu fui também, eu fui várias vezes a Gramado, com filmes que eu fotografei, fui júri, e a última vez foi a exibição da Fera na Selva, do Paulo Betti e da Eliane, que eu fotografei e co-dirigi. E eu adoro o Gramado, é uma cidade muito gostosa, e eu estou achando o máximo você estar aí dando a impressão de que a coisa está acontecendo como sempre. Muito legal ser essa iniciativa. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, enfim, todo dia que eu chego aqui nesse saguão, passo ali no tapete vermelho, entro na sala de cinema, me dá uma sensação de solidão, mas ao mesmo tempo, quando eu penso que os filmes estão sendo exibidos na tela do Canal Brasil, isso me aquece de uma maneira também boa. Não, e é um novo modelo, os festivais que você falou, os festivais agora vão incorporar o streaming, é muito mais gente que no fundo que vai poder ver os filmes. Esse é o grande dado do streaming, quer dizer, você pode combinar o presencial e o online, e com isso, digamos, os filmes vão chegar a muito mais pessoas. Eu acho que é um modelo que veio para ficar realmente. Maravilha. Lauro, obrigada pela conversa. Obrigado a você. Então, daqui a pouco 8 e 10, tem Bye Bye Brasil na tela do Canal Brasil. Tá bom. Tchau, Simone. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. E a gente continua aqui a nossa maratona Bye Bye Brasil, nosso road movie Bye Bye Brasil, que agora eu vou conversar com a Zaira Zambelli, que faz a Dazdor no filme. Zaira está por aqui. Cadê ela? Vamos encontrá-la aqui. Muito bom ouvir essas histórias de bastidores do filme Bye Bye Brasil, mas também perceber a importância dele. Um filme que, enfim, foi feito em 1970, quando o Brasil estava, como eu falei, enfim, no fim da ditadura, já com anistia, e toda uma promessa de esperança de um novo país. E, de repente, 40 anos depois, a gente passando por uma situação bastante desfavorável, esquisita. Então, é muito interessante fazer essa ponte do Bye Bye Brasil lá de 1980 com tudo o que está acontecendo com o cinema brasileiro hoje. Olha, encontrei Zaira no meio da multidão aqui. Vai das Dôs, chegando aqui para conversar com a gente. Contar um pouquinho da experiência, das histórias de Bye Bye Brasil, da importância dessa personagem. Oi, Zaira, boa noite. Seja bem-vindo aqui à Serra Garuxa. Boa noite. Estou tão feliz de estar aqui com vocês, vendo Bete, Kaká, Lauro. Ai, que bom, gente. Muito bom. Lembrando desse trabalho e eu vou conversar também com o Fábio Júnior que faz isso no personagem que é o seu marido na trama. Conta um pouco dessa personagem. Primeiro, quero que você me conte o seguinte, como é que você foi parar nesse filme? Você tem um certo parentesco com o Kaká Diegues, isso favoreceu? Sim, no sentido assim, entre aspas. porque ele é meu primo e irmão, meu nome é Zaira em homenagem à mãe dele, irmã do meu pai, e ele sempre acompanhou a minha carreira. A gente era amigo, sabe? Sempre foi aquele primo que eu achava o irmão barato, os amigos dele, Davi Neves, Arnaldo Jabô, Pitanga. Eu ia lá para a casa da minha tia, tia Zaira, em Botafogo, e ficava assim, fascinada com aqueles amigos, né? Aquelas pessoas tão intelectuais ali que contavam aqueles casos. E aí eu comecei a fazer teatro e eu sempre convidava o Kaká para vir me assistir. E ele vinha, ele vinha assistir. E aí um dia eu fiquei sabendo do teste para o Bye Bye Brasil. Falei, caramba, vai ter teste? Quero fazer, né? Aí eu já estava, já tinha até, estava fazendo novela, já tinha feito Marina na TV Globo e fui fazer o teste. e passei. E foi uma felicidade muito grande na minha vida. Nossa Senhora! Olha, assim como a Bete falou, o Lauro também, conheceu o Brasil, né? Qual foi o lugar desses que vocês filmaram que mais te impressionou, Zaira? Ai, Simone, olha, eu gostei muito de Piranhas. Que lugar lindo! Nossa, eu não sabia que existiam lugares assim. Eu não sabia que existiam índios de verdade para a gente ver. Sabe? Eu queria ir em Ipanema. Eu tinha uma cabecinha muito pequena. Bye Bye Brasil me abriu, assim, muita coisa. Eu gostei muito de Piranhas e Altamira também, ali perto da Floresta Basílica. Agora, uma lembrança forte é o Tatu, né? A gente, alguém já, algumas pessoas já comentaram que a história é do Tatu, mas você é especialista nessa história. Então, explica o que é essa história do Tatu. Olha, menina, teve essa história da gente passar o Natal lá, né? Em Altamira. E já é uma situação meio difícil, mas tudo bem. a gente respira fundo e vai, né? Criatividade. Só que, o que me desagradou nesse Natal longe da família, mas com uma outra família, né? Que ali a gente já estava tão integrado, tão gostoso, é que tinha esse Tatu na geladeira. Então, assim, na minha casa Natal só tinha comida bonita, coisa bonita. Eu falei, gente, esse Tatu na geladeira. Nessa época do ano, olha o que aconteceu. a filmagem atrasou, essas coisas que acontecem, o tempo não cooperou, alguma coisa, né? Naquela época, a gente filmava e o material vinha para o Rio de Janeiro para ser revelado, para depois voltar para o diretor ver e aprovar aquilo que tinha sido feito. Era muito louco. E aí, de repente, tinha que repetir uma cena que a gente estava lá. E se vier para o Rio depois, não ia poder fazer? Então, era uma tensão o tempo todo, nesse sentido. E aquele Tatu na geladeira me deixava frita, sabe? Agora eu vou lançar, vou lançar um desafio aqui para todo mundo que for assistir ao filme daqui a pouquinho, às 8h10 no Canal Brasil, que é o seguinte, gente, fica ligado, presta atenção quando é que vai aparecer o Tatu. fica essa pegadinha, então, esse desafio para daqui a pouquinho, a partir das 8h10 da noite. Zaira, e como é que foi dividir ali a cena com José Wilker, Bete Faria e Fábio Júnior? Ah, maravilhoso, inesquecível. O Fabinho era o amorzinho de pessoa, sabe? Tão magrinho, não comia, esquecia de comer, ficava tocando violão o dia inteiro, sabe? A gente chegava no acampamento para comer, cadê o Fábio? O Fábio estava lá tocando violão, delícia, e muito bem-humorado, né? Então, assim, ele dava apelido para todos nós, sabe? A gente ria muito, foi muito gostoso. Até eu fiz um contato com ele lembrando de um desses apelidos, porque ele chamava o Cacá de Cacodieta. Cacodieta? É, Cacadieta, coisa de bobeira, sabe? Cacodieta, e a gente ria para caramba. Eu até mandei um recadinho para ele com esse código, assim, vou vê-lo aqui daqui a pouco, fico bom. Muito feliz. Pois é, Zaira, olha só, então daqui a pouquinho às 8h10 da noite começa o Bye Bye Brasil na tela do Canal Brasil dentro desse novo formato do Festival de Cinema de Gramado. E amanhã, a partir das 8h45, te convido para assistir a cerimônia de premiação, tá bom? E queria te agradecer. Muito obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha. Sim, sim. Ó, Simone, eu adorei ver você aí no Palé de Festival, sabe? Aí no Engramado, no festival, porque deu uma lembrança, deu uma atmosfera, né? Muito gostosa, muitas saudades do festival. Esse festival é muito querido e muito amado. Parabéns. Parabéns a você, eu carinho. Muito obrigada. Um beijo grande para o Cacá, para a Bete, para o Lauro, Fabinho e todos os meus amigos que estão aqui hoje prestigiando essa live. Um beijo grande, Zaira. Obrigada. Gente, essa live aqui está histórica, hein? Agora a gente vai conversar com ele, Cisso, personagem, né? Na verdade, Cisso era o personagem do Fábio Júnior no filme Bye Bye Brasil do Cacá Diegues, que vai começar daqui a pouquinho na tela do Canal Brasil. Deixa eu encontrar aqui Fábio Júnior para chamá-lo aqui para a nossa conversa. Eu já tinha visto ele por aqui. Mas são muitas solicitações. vamos encontrar Fábio, que tem muita história para contar também de Bye Bye Brasil. Esse que foi o único protagonista dele no cinema. Vamos ver aqui. Não estou encontrando. Fábio, dá um oi aqui para mim, para a gente começar a nossa conversa. Cadê você? Fábio Júnior chegando para conversar com a gente. Olha, está aqui. Eu acho que ele já está aqui. com muito prazer que eu vou receber o Fábio Júnior aqui nessa live Aquecimento no Instagram do Canal Brasil. Ei! Oi, Fábio! Uhul! Tudo bem? E aí? Bem-vindo ao Festival de Cinema de Gramado. Obrigado, caramba. Que honra! É um prazer ter você aqui. A última conversa que a gente reuniu a galera toda do Bye Bye, a gente não conseguiu se encontrar. Então, enfim, vai ter que se defender muito aqui. Fábio, olha só, antes da... Fala. Não, não, fala. Não, antes da gente começar a conversar, eu queria, que é tão linda, eu fiquei tão emocionada, ler a carta que o Cacá Diegues te mandou te convidando para participar dessa live. Então, eu gostaria de dividir essa carta com as pessoas que a Cacá autorizou. E é tão bonita, é tão emocionante, tão carinhosa com você que eu queria aproveitar para lembrar aqui. Voltou, voltou. Deu uma paradinha, mas voltou. Ele disse o seguinte, Fábio, querido, saudades, acompanho o seu enorme sucesso modestamente como um fã pela televisão, revistas e jornais. Nosso Bye Bye Brasil está comemorando 40 anos de existência. O Canal Brasil e o Festival de Gramado vão prestar uma homenagem ao filme exibindo o dia 25 de setembro e com um papo com os atores antes da projeção às sete horas da noite. Já estão confirmados Beth, Zaira, infelizmente nosso querido Wilker não pode estar aqui com a gente. Eu, pessoalmente, ficaria muito feliz se você aparecesse. Até hoje, me orgulho muito, Fábio, de ser diretor do único filme que você protagonizou em sua brilhante e bem-sucedida carreira. E você não sabe o quanto ainda ouço elogios a sua participação. Mas nesta festa dos 40 anos o que me interessa mesmo é encontrar vocês e cair nos braços de cada um. Matando saudades, comemorando o encontro de 40 anos atrás e agradecendo a vocês o privilégio que me deram fazendo comigo meu melhor e mais inesquecível filme. Estou esperando um sinal seu. Grande e muito fraterno abraço. Meu Deus do céu. Nem sei o que dizer porque o Simone o chefinho o Cacá eu chamava ele de chefinho eu não lembrava desse do Cacodieta que a Zaira falou. Mas enfim imagina coisa linda o Cacá é impressionante é de uma generosidade de uma simplicidade que foi a coisa que mais me marcou claro a história toda do filme a importância dele tudo mas eu pessoalmente assim me marcou muito a relação com o Cacá porque um monstro desses um monstro sagrado que a gente costuma dizer dando uma atenção assim e eu fiquei eu acho que ele vai lembrar disso ô chefinho você lembra do começo do filme eu tinha feito uma cena ou outra só um plano ou outro ah tinha isso sacou do som direto e tudo um barulhinho de avião e aquilo pra mim tudo era uma meu Deus do céu o cinema é tão punk assim diferente eu sou bicho de televisão eu comecei com 12 anos de idade cantando e aos 13 como ator eu fiz um negócio com a Cacilda Becker na TV Cultura enfim e aí segui a carreira e aí eu fui conversar com ele eu falei chefinho pelo amor de Deus eu sei que eu não eu não estou me encaixando ainda direito eu acho que eu não entendi direito a linguagem do cinema um estranhamento assim com com o jeito de fazer né o cinema e eu falei pô você não você não vai ficar chateado comigo não mas eu acho que eu eu vou voltar pro Rio eu não eu não estou me sentindo eu acho que meu trabalho não está legal mas uma insegurança assim eu sou um pouco inseguro mesmo ele falou Fabinho você está louco olha aqui aí conversou comigo me explicou tudo me deu uma aula assim de de cinema e me deu uma aula como como ser humano mesmo isso ficou pra minha vida até hoje e vai continuar pô o Cacá é um ele é muito querido ele é muito os grandes são assim né o Cacá é imenso e é tão doce é tão humano tão isso me salvou pra fazer conseguir fazer o Bye Bye Brasil e aconteceram o primeiro estranhamento eu acho que foi esse depois aconteceram coisas muito engraçadas eles estavam falando do Zé é a gente foi pra Cannes é pro festival aí eu não lembro se não foi é teve o festival tal a exibição do filme depois o Zé falou assim o Fábio o Fabinho esse negócio aqui em Cannes tá meio chato não tá meio né a gente fica aqui nesse negócio e tal vamos pra Paris eu me achando o máximo primeiro festival de Cannes tapete vermelho aí o José viu que fala assim vamos pra Paris tô chique pra caramba eu falei vamos embora vamos pra Paris aí ele gostava aquelas coisas assim né é Rive Gauche né nem sei falar francês não sei o que a margem esquerda do aí ficamos num lugar lá que tinha um banheiro só pra todos os hóspedes e o caramba aí a gente foi sair à noite eu falei o Zé ah que a gente tava ele tava meio assim brigando na época com a mulher dele acho que era René de Vilmão e eu brigando com a minha mulher eu saí do Rio com a relação um pouco balançada assim né estremecida ele falou vamos pra Paris vamos passear falei legal aí a hora que a gente foi passear à noite em Paris eu falei assim o Zé como é que eu faço pra pra mandar um chaveco assim né se eu conhecer uma as meninas meu como é que eu ele falou assim você falou uma frase só GVBZ A Vecto A eu falei que porra é essa você fala pra você eu não falo só que ele não me falou nada ele não me explicou o que eu queria dizer isso é português e eu a primeira moça que eu conheci lá eu GVBZ Vecto A e tomei uma bolsada na cara assim pra cima dele né seu filho o que que é isso o que quer dizer isso eu falo isso quer dizer eu quero com você esse foi o pós festival de cânimo e tem coisas que marcaram fala você eu não tô falando não conta não conta por favor conta essa outra história aí que você ia contar é teve uma cena ah eu peguei uma hepatite também durante as filmagens é numa locação tinha um era um lago vai tipo um açude uma coisa assim uma água meio parada sei lá uma coisa meio estranha e o Cício né meu personagem tinha que entrar no lago e tal e aí ele leva uma picada de arraia aí eu saio do lago assim todo dolorido paro naquela na beira do lago ali assim aí vem o Lorde Cigano né eu sei como resolver isso aí ter que mijar nele no pé dele não pelo amor de Deus e isso aí virou uma zona começaram a me zoar pra caramba e eu peguei uma hepatite aí eu parei de filmar fui pro Rio pra clínica São Vicente fiquei um um mês e meio lá dois nossa é aí voltei mas eu não lembro mais onde era a locação ah não foi em algum aeroporto alguma coisa que na verdade a cena que aparece no final o Zé me empurrando num carrinho de carregar mala de aeroporto né eu tinha que fazer aquilo andando ou correndo pra gente ir pro lugar e tal e eu não podia correr nem caminhar muito porque eu tava tinha acabado de sair do hospital aí o Cacá falou assim pô ele no carrinho aí do negócio aí de carregar mala então o Zé ficou me empurrando e eu de boa lá no carrinho eu falei ô Zé continua aí pô tá bom demais isso aqui muito bom agora Fábio essa cena do do xixi né por conta da picada de arraia ela essa cena ela tá no filme né é ela ficou acabou ficando no filme também mas ele fez xixi na real tcharam agora lembrei de outro lance que não aí não um lance que não foi no tour eu acho que a gente tava em Altamira bom teve o lance do incêndio lá né no Palácio dos Bares como é que foi você tava você tava filmando ou não ou vocês estavam só na cena eu tava a cena era eu tava no na varanda assim tudo de madeira palha plástico aquilo era uma uma faísca ali e foi o que aconteceu eu tava na varanda assim olhando pro rio né de costas aqui pra câmera e começou gravando gravando rodando filmando ação e eu lá apoiado no negócio olhando pro rio me concentrando o que que eu tenho que falar o texto que não sei o que papapá e a coisa não rolava não rolava eu comecei a ouvir uma gritaria o caramba olhei pra trás aquilo já pegando fogo e a Pet encostada numa parede assim meio travada eu passei arranquei ela dali saindo do lugar foi aconteceu um monte de coisa no Bye Bye Brasil que são tão importantes pra mim tinha uma uma fala do Lorde Cigano o personagem do Zé que ele falava assim o sanfoneiro a gente é é que nem roda sócio equilíbrio e movimento isso nunca mais saiu da minha cabeça da minha vida e e assim tem sido a minha carreira essa frase nunca saiu da da minha vida e é muito importante essas coisas todas que o Cacá né coloca no filme e apresenta pra gente apresenta e vê a gente é uma coisa não dá pra explicar ele é uma coisa mesmo muito é de outro mundo já lembrei de uma cena acho que foi Altamira um índio bêbado aquilo me deixou sabe meio mexido acho que todo mundo porque era é o um resumo assim desse choque cultural aí você vê um índio a gente no lugar pela Transamazônica ali Altamira acho que era o quilômetro 4 da Transamazônica eu imaginava que a Transamazônica fosse né nada uma estradinha de terra assim chovia pra caramba era muito difícil pra pra filmar aí eu vi aquele índio bêbado ali sabe sozinho na rua eu falei meu Deus do céu será que a gente tá invadindo o espaço dele será que ele enfim veio uma coisa assim na minha cabeça muito de tomar consciência de um Brasil que na verdade o bai bai é atemporal né é o Brasil que a gente vive hoje também de uma certa maneira porque existe isso né então pra eu estar aqui falando com você Simone pô vendo o Cacá a Bete a Zaira das duas meu Deus do céu ah tinha um cara lembrei de outro esqueci o nome dele é ô meu Deus que fazia um como é que veio pra mim eu pedi pra ver é o Andorinha não é um o Andorinha Andorinha não o Andorinha era o da Trupe também então era um ator negro meio gordinho isso isso o Andorinha ah aqui tem o nome dele eu esqueci desculpa aí Andorinha e ele era o maior chavequeiro cara ele me vendeu um relógio de pulso que nunca funcionou e eu fiquei todo né pô quanto é o relógio aí e ele o príncipe na boa príncipe na boa é aí comprei um relógio do cara no meio da filmagem aí tinha um enfim é tanta coisa meu Deus do céu ai consegui lembrar de algumas ô Fábio e essa história de que você não comia Zaira Beto todo mundo contou histórias que o pessoal ia pegar a van pra ir comer e aí de repente falavam cadê o Fábio cadê o Fábio ah Fábio não veio tá no hotel ele não come é verdade eu comia que nem hoje eu comia em outros momentos quando eu tô compondo eu tô tocando eu não até meus filhos sabem disso ninguém eu fico num cantinho ali primeiro por timidez também mas esse momento de compor assim pra mim é muito sabe uma conexão com a moçada da luz com coisas que eu então eu não posso perder uma coisa uma ideia que eles estão mandando pra mim eu preciso na hora parar o que eu tiver fazendo se eu tiver comendo eu paro de comer se eu ainda não comi eu como depois que eu terminar de compor ah olha aqui ó olha a sanfona que maravilha eu tinha uns 10 anos de idade e eu ganhei isso do meu pai e comecei a aprender que é difícil pra caramba esse instrumento Simone só isso aqui o que tem de baixo são poucos baixos hoje você vê cada acordeon desse tamanhão assim com 120 baixos aqui não sei tem muito pouco isso me ajudou porque o Dominguinhos eu fiz algumas aulas com ele e tal e o Dominguinhos foi me dando a pegada assim do instrumento eu tinha uma vaga noção porque eu só toquei quando eu tinha 10, 11 anos de idade isso me ajudou muito pra fazer a dublagem do Cício tocando o instrumento só que o do Cício era aquele acordeon grandão né esse é o que você ganhou do seu pai quando você tinha 10 anos é ele? até hoje é o original é nossa que coisa linda e depois você não se arriscou mais a tocar? é difícil pra caramba eu fui um pouco pro piano e tal depois fui pro violão que eu também toco de orelha mas pra compor assim eu consigo me ficar arrumadinho assim Fábio e diz que você ficava muito no hotel também Beth me contou que você já acordava cantando e você ficava muito no quarto também tocando violão isso era uma maneira também de se concentrar ou você tava mesmo me compondo? não às vezes eu ficava tocando coisas músicas de outros outros caras outros artistas outros compositores enfim mas isso me trazia já pra uma atmosfera pra compor então eu não podia deixar isso de lado de jeito nenhum mas eu era magrelo mesmo eu pesava 53 quilos exatamente ah não gente você tem quanto de altura? 1,76 nossa hoje eu peso 85 80 imagina com 53 um pau de ver a tripa quantos anos você tinha no filme? quando você fez o filme? 25 o filme é de 1980 25 meu Deus é 79 e 80 a gente começou a filmar no final em 79 é e aí eu tive a hipatite parei voltei a gente já estava no comecinho dos anos 80 1980 80 Fábio vem cá por que você resolveu deixar a carreira de ator enfim foi o único filme que você fez como protagonista depois você fez alguns trabalhos enfim na televisão e tal mas não fez mais cinema só fez algumas pequenas participações eu fiz um que a Cléo me chamou minha filha um outro que é mais recente com a Ingrid é mais recente com a Ingrid Guimarães tem um com a Cacau Protássio também e o Rodrigo Santana coisas assim e tal mas eu fico eu não sei se hoje eu acho que a mesma sensação você perguntou isso é a mesma sensação que me deu quando eu fui fazer o Bye Bye e conversei com o Cacau que eu estava muito inseguro hoje eu não sei se eu faria um personagem inteiro assim de cabo a rabo não sei não sei não sei dá vontade dá vontade você tem vontade de voltar atuar no cinema eu tenho que sair dessa zona de conforto também se não mas que enfim então podem mandar os convites dá uma cutucada aí podem mandar os convites vambora ô Fabio vem cá eu queria que você me contasse um pouquinho de você naquela época 25 anos aquele Brasil que estava se despedindo da ditadura e essa essa promessa de um país do futuro quais são as memórias que você tem de você do seu compreendimento de você naquela época e o que você descobriu no filme aquele Brasilzão que o filme te apresentou eu descobri um Brasil que eu não conhecia e o Cacá preconizou é aquela frase no final do filme que ele põe uma homenagem do povo brasileiro do século XX ao povo brasileiro do século XXI então eu eu me vi no meio dessa transição eu falei meu Deus do céu na verdade a gente tem diversos tem uma travadinha mas está voltando está recarregando voltou voltou muito muito grave muito muito lindo ao mesmo tempo de uma pureza assim meu Deus do céu espiritual e ao mesmo tempo um pé no chão com a realidade brasileira com as coisas que estavam acontecendo por isso que eu acho que o babá é atemporal porque hoje a gente está pegando a mesma coisa o Cacá preconizou praticamente essa mudança né veio o Brasil do século XXI está aqui agora com a gente e a gente precisa transformar isso de novo em alguma coisa boa saudável para o país Fábio e você assistiu ao filme recentemente ou já tem tempo que você viu Bye Bye Brasil eu assisti algumas vezes mas eu não gosto muito de me ver assim e nem de de me ouvir então eu gravo meus discos também discos e e deixo ali quieto né é difícil eu ouvir e é difícil eu me ver também mesmo tanto tempo depois 40 anos depois aí é você ainda reconhece muita coisa em você daquele menino de 25 anos está aqui dentro aquele moleque lá de 25 talvez hoje esteja com 26 26 no máximo porque essa coisa de a gente a vida está muito presente muito você tem que ter uma ter esse lado todo mundo fala é um clichê mas é verdade tem que essa criança que existe dentro de cada um de nós ela tem que se expressar tem que se manifestar tem a gente vai ficando adulto vai crescendo a gente vai ficando meio chato meio sei lá então está aqui o Ciso está aqui dentro com 25 anos de idade e vai continuar ainda mais depois dessa coisa linda que vocês estão fazendo meu Deus do céu me emociona um pouco porque na verdade vocês formaram uma verdadeira trupe né Fábio foi um momento vocês passaram Natal juntos Réveillon juntos momentos muito íntimos muito muito e a gente conversava muito e aquilo era muito importante para mim foi muito importante para mim com certeza Fábio foi muito importante para o Brasil também para o cinema brasileiro de que maneira que você gostaria o que você gostaria que esse filme provocasse hoje nas pessoas que vão assistir daqui a pouquinho para que não que a gente não não espere o século 22 o André não falou quem sabe faz a hora não espera acontecer é agora Fábio é tão bonito te encontrar tão bonito encontrar conversar com o Cacá com o Beste Faria com o Olê essa carta linda que o Cacá te mandou meu Deus com o Mauro Escorel o Zaira meu Deus eu agradeço muito o Cacá a Zaira a Bete o Lauro lembrei do Marquinhos o Outback também agora era de equipe tinha o Fábio Barreto também era assistente o Fábio era meu xará ele era assistente de direção se eu não me engano tinha Maria tem umas histórias ótimas é muito bom é emocionante é muito bom relembrar essas histórias ver o filme que é e relembrar também a família do cinema brasileiro queria te agradecer muito Fábio foi um prazer falar com você e dizer que a gente está de braços abertos para você ver para o cinema brasileiro por favor obrigado brigadu para caramba meu Deus um beijo para todos Cacá Zaira Bete Lauro Simone todo mundo beijo Fábio obrigada boa noite boa sessão vê se assiste já já um beijo fiquem com Deus beijo beijo gente live histórica aqui com essa super família do Bye Bye Brasil e o filme olha corre lá que vai começar e vai ser uma excelente sessão eu recomendo um beijo amanhã tem transmissão ao vivo da cerimônia de premiação no canal Brasil a partir das 8h45 da noite eu espero você vamos conhecer os vencedores dos quiquitos de 2020 boa noite boa sessão